E foi durante o festival do Lollapalooza que a Chevrolet apresentou as inovações da linha 2023 do Onyx, o seu campeão de vendas com fira. A Chevrolet aproveitou a realização do Lollapalooza Brasil e a forte identificação do modelo Onyx com o evento, por ser um veículo que aposta na conectividade, inovação e que dita tendências para apresentar as novidades da linha 2023 do seu campeão de vendas. A edição do Lollapalooza Brasil deste ano aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas a Chevrolet começou suas ações antes, com o Onyx Day, evento envolvendo os clientes do modelo. A Chevrolet estreou como patrocinadora master do Lollapalooza Brasil em 2014 e, desde então, apresenta a cada edição alguma importante novidade relacionada ao Onyx. Desta vez, a marca aproveitou o festival para mostrar antecipadamente inovações do modelo, que chegará às lojas nas próximas semanas, já como linha 2023. Além do novo hatch, o público viu a presença inédita da configuração sedã do Onyx no evento. A linha 2023 do Onyx traz novidades de acabamento e de conteúdos que deixam o veículo ainda mais atrativo. A versão Premier, a mais sofisticada da gama, ganha, por exemplo, rodas de aro 16, com novo design com superfície usinada, fundo escurecido metálico e aros flutuantes, cromados para combinar com o inédito friso das maçanetas das portas em mesmo tom. Os novos itens ampliam a lista já composta por equipamentos, como sensor de ponto cego, assistente de estacionamento automático e bancos com revestimento premium. Outro modelo exibido como destaque durante o Lollapalooza Brasil foi o Onyx RS. Isto porque a versão com design esportivo tem forte identificação com o público do festival, não apenas pelo apelo visual, mas também pela questão da conectividade, já que o modelo ganhou recentemente o pacote com Wi-Fi nativo OnStar, mais Chevrolet App, multimídia MyLink com proteção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Além de atualização remota de sistemas eletrônicos do carro, igual às configurações mais sofisticadas da linha. Vale destacar ainda que a versão intermediária LTZ passa a contar com rodas de alumínio maiores, agora com 16 polegadas. Todos os veículos da linha 2023 trazem ainda o pacote mecânico recém atualizado no início do ano, com mudanças na calibração do motor e da transmissão nos sistemas eletrônicos de exaustão, indução e armazenamento e distribuição de combustível. Tudo isso trouxe melhor dirigibilidade ao veículo e redução significativa da emissão média de gases. E aí